Deputado Zair Silvestre, deputado Jesus Rodrigo, o senhor tem cinco minutos, mas enquanto isso nós vamos conceder um minuto, deputado Silas Câmara. Obrigado, senhor presidente. Gostaria de fazer um registro que na minha concepção é muito importante, senhor presidente. Primeiro, eu não consigo enxergar, senhor presidente, nas manifestações no Brasil, espaço para um plebiscito. Não vejo a população pedindo isso. Vejo contra a corrupção e gastar, senhor presidente, quase um bilhão de reais com um plebiscito, tendo o Congresso Nacional sido eleito pelo povo, acho um contracesso. Mas se isso for possível, senhor presidente, acho necessário fim da reeleição e coincidência de mandatos. Acho primordial para economizar o dinheiro público e para potencializar as políticas públicas através da alternância de poder. Portanto, senhor presidente, nós que vamos decidir se haverá plebiscito ou não, temos também que decidir o que vai ser perguntado ao povo e eu peço a vossa excelência que seja publicado nos órgãos de prensa dessa casa, o que penso sobre isso. Muito obrigado por te dizer.